Bom, boa tarde a todos, agradeço o convite, a oportunidade de estar nesse momento aqui, como o Djalma colocou, né, meu nome é Cláudia, sou professora de toxicologia, minha formação é na área de farmácia, e em função de ter feito as minhas pós-graduações na área de toxicologia e análises toxicológicas, essa é a minha área de atuação desde 2006, onde sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 2019 estou na supervisão do Centro de Informação e Assistência Toxicológica daqui de Santa Catarina, e desde 2014 a gente está à frente também do Laboratório de Pesquisas Toxicológicas ali na UFSC, e tem uma unidade também dentro do Hospital Universitário. Bom, então, a razão do nosso encontro de hoje à tarde, né, especificamente a minha fala, ela vai estar voltada para a importância da notificação correta e oportuna dos casos de intoxicação, dentro de um web seminário que é intitulado Intoxicação por Agrotóxicos, Notificação, Diagnóstico e Tratamento. Então, eu fiquei com a parte da notificação e o Pablo, na sequência, vai falar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico e do tratamento. Então, iniciando, né, o que é a notificação, acredito que seja de conhecimento de todo mundo, mas é a gente comunicar um agravo de forma informal para algum sistema de saúde existente. Desde 2016, as intoxicações, então, elas são consideradas agravos de notificação compulsória, né, então, cada vez que a gente identifica uma intoxicação ou uma suspeita de intoxicação, espera-se que ocorra essa notificação. E aí vem a pergunta, né, quem que é responsável por fazer essa notificação? Bom, essa notificação quem faz é o profissional de saúde, profissional de saúde, a gente vai estar entendendo o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, todos aqueles que vão estar envolvidos, no processo, normalmente as instituições se organizam para definir um setor, pelo menos no hospital universitário, dessa forma, né, então tem um setor que é responsável por realizar essas notificações. Onde, né, de onde que deve vir essa notificação? Então, do município que fez o atendimento do caso, é, independente do local de residência ou disposição, né, então, por exemplo, assim, aqui em Florianópolis, no hospital universitário, nós acabamos recebendo casos de intoxicação da grande Florianópolis, municípios próximos a Florianópolis, o paciente acaba sendo deslocado até o hospital universitário para fazer o atendimento. E, uma vez que o hospital universitário fez o atendimento, é o hospital universitário, então, que deve fazer a notificação desse agravo. E quando, né, sempre que eu tiver uma suspeita ou uma confirmação de uma intoxicação, e espera-se que isso seja feito o quanto antes for possível, de modo a a gente identificar um evento e poder tomar alguma atitude em relação àquele achado. E aí, então, a gente já entra na linha de por que que é importante fazer essa notificação. Acho que a minha fala hoje, ela vem muito no contexto, assim, de sensibilizar para a importância da gente ter essa informação, né. Dentro do Ciatox, eu acredito que exista ainda uma certa confusão com o fato de estar ligando para o Ciatox e entender que, ao ligar para o Ciatox, isso, o caso em si está sendo notificado. A ligação para o Ciatox, ela implica em, você está ligando para trocar, para discutir, né, um caso com uma equipe de profissionais que vão ter um olhar para a intoxicação, que vão ter um olhar para a toxicologia. De modo que, no hospital universitário, só são notificados os casos atendidos ali, não são todas as ligações que o Ciatox recebe que, então, serão encaminhadas para a notificação. Então, é importante que o município que está fazendo a ligação, né, o profissional que está ligando para o Ciatox também providencie essa notificação. E por que que isso é importante? Porque é através dessa informação de notificação que as equipes, né, de vigilância conseguem instaurar processos de investigação e realizar um diagnóstico dinâmico. Então, a partir do momento que eu identifico que está existindo um determinado problema que vem se repetindo numa determinada região, existe a possibilidade de propor alguma medida, né, que vise diminuir o que vem sendo observado. Também permite um diagnóstico epidemiológico, então eu consigo fazer uma avaliação um pouco mais ampla perante um universo um pouco maior, perante uma população como um todo, de modo a avaliar o risco e que pessoas que vão estar expostas a esse risco, que pessoas que vão estar sujeitas a essa exposição, e também auxilia na tomada de decisão das autoridades sanitárias e para o planejamento em saúde. Ali no Ciotox, nós, às vezes, nós temos um papel também de fazer um interfaceamento com as vigilâncias, então, nos casos de acidentes por animais peçonhentos, normalmente as vigilâncias são acionadas quando precisa fazer uma inspeção no local, e, eventualmente, em situações de intoxicação, onde se percebe que algo vem se repetindo com alguma frequência, também se acionam essas equipes, mas aí é um acionar diretamente através de uma ligação, não através da notificação. A notificação é uma medida que vai acontecer concomitantemente, mas, às vezes, a ação da vigilância precisa ser um pouco mais imediata, e, então, essa comunicação precisa ser um pouco mais ágil. Bom, para notificar, a gente tem, atualmente, uma ficha de notificação, que é a famosa ficha do SINAM, que é o sistema de notificação, a gente tem nessa ficha 70 campos, e, desses 70 campos, nós temos quatro campos, que são campos-chave, que vão identificar o registro, são os dados relacionados ao paciente propriamente dito. Depois, nós temos os chamados campos obrigatórios. Esses campos, eles precisam estar preenchidos, porque, se ausentes, eles impossibilitam a inclusão da notificação ou da investigação no SINAM. E, aí, de campos obrigatórios, nós temos 15 campos. E, por fim, nós temos os chamados campos essenciais, que são campos que não são obrigatórios. Quero dizer o quê? Consigo concluir o processo de notificação sem ter o preenchimento dele. Mas, eles registram dados que são importantes quando a gente pensa em investigar melhor aquela situação. Ou, se eu quero, por exemplo, calcular um indicador epidemiológico, esses campos essenciais é que vão estar fornecendo essas informações. E, aí, depois eu vou dar alguns exemplos de por que eles são importantes e o que se observa na prática. No CiaTalks, nós utilizamos também um sistema de registro, que não é um sistema de notificação, e do nosso sistema de registro, nós tiramos os nossos relatórios, nós apresentamos trabalhos em congressos, nós também realizamos trabalhos de conclusão de curso, e, muitas vezes, a gente observa que é ali, nesse campo, essencial, que existiriam informações importantes, e que, por vezes, dada a dificuldade até de obter a informação, esse campo ou não é preenchido, ou ele entra como ignorado, ou como existente, de modo que a gente não consegue chegar a determinadas conclusões por causa da ausência do preenchimento desse campo de forma apropriada. Então, a sensibilização de, sempre que for possível, buscar fazer esse preenchimento da forma mais completa possível. Hoje, estão disponíveis vários tutoriais de preenchimento dessa ficha, e aí tem alguns aspectos conceituais que podem gerar dúvida, né? E aí, então, eu acho que é a busca constante dessa informação e desse esclarecimento que é importante para que se tenha uma notificação de qualidade. Bom, a ficha de notificação tem esse aspecto, né? Ela tem um SID próprio, que é o T65.9, e aí a gente tem, então, os campos de preenchimento. Eu não vou ficar detalhando campo por campo, não acho que esta seja a proposta, vou entrar mais em algumas questões pontuais. E, antes de chegar nelas, queria conversar um pouquinho sobre o que é esse processo de intoxicação, né? Quando a gente vai considerar que existe, então, um processo de intoxicação. A intoxicação, por conceito, ela é tida como conjunto de sinais e sintomas que vão aparecer após a exposição a uma substância química, né? E aí, essa substância química terá origem e aplicação diversa, no nosso caso aqui, o interesse é pelo agrotóxico. E aí, quando a gente fala que a gente está pensando numa intoxicação, precisamos considerar quatro fases, né? Para que uma intoxicação aconteça, eu preciso que tenha a exposição, e aí essa exposição, o que que é? É o contato do indivíduo com a substância química. Esse contato, ele pode acontecer por via oral, né? Ou via digestiva, por via inalatória, né? Através do processo de respiração, por via cutânea. Então, assim, nas intoxicações acidentais ou intencionais, a gente tem a via oral sempre muito presente. Na ocupacional, não se pensa muito que a via oral seja a principal via, e aí a gente considera mais a via inalatória e a via cutânea, ou via dérmica, como vias de exposição. É essa via de exposição que vai definir se a minha intoxicação vai ou não acontecer, e em que intensidade ela vai acontecer, né? Então, a característica da exposição é um fator bastante determinante no processo de aparecimento dessa intoxicação. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é porque nós estamos nos expondo a uma substância que nós nos intoxicaremos com essa substância, né? Porque senão, a toda hora a gente teria intoxicado, porque a todo tempo nós estamos expostos a substâncias químicas. Mas determinadas condições, determinadas quantidades e determinadas substâncias vão fazer com que esse processo possa acontecer de maneira mais facilitada ou não. Bom, depois de eu ter me exposto a uma substância, de eu ter entrado em contato com essa substância, essa substância precisa atingir a minha circulação sanguínea. Atingindo a minha circulação sanguínea vão acontecer, então, essas duas etapas, a toxicocinética e a toxicodinâmica. Na toxicocinética, o que que a gente tem? A substância, ela vai percorrer alguns caminhos dentro do nosso organismo, né? Então, nós vamos absorver essa substância, Daí essa substância vai se distribuir, vai atingir os diferentes órgãos e sistemas do nosso organismo. Normalmente passa lá pelo fígado, né? Sofre aquelas reações que a gente chama de reações de biotransformação e é preparada, então, para ser eliminada. E aí, de modo concomitante, né? Acontecem as etapas da toxicodinâmica. A toxicodinâmica nada mais é do que o todo conjunto de reações, né? De interação entre a substância e o organismo, promovendo o aparecimento da ação tóxica, né? Então, o mecanismo de ação dessa substância vai agir lá no fígado e vai fazer uma lesão no fígado, ou então, no sistema, no rim e vai promover uma ação renal, né? Ou então, no caso de um agrotóxico muito clássico ali, que são os inibidores da colinesterase, vai inibir a atividade da colinesterase, vai promover um aumento, um excesso de acetilcolina. E aí, então, isso a gente chama de toxicodinâmica. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente costuma falar que a toxicocinética são aquelas reações que o organismo faz com a substância, né? Absorve, distribui, biotransforma e elimina. E a toxicodinâmica é aquele conjunto de reações que a substância faz com o organismo. Quando tudo isso acontece, existe a possibilidade de aparecer ou de não aparecer o sintoma, né? Então, o conjunto de sinais e sintomas é quando a gente chega na fase da clínica. E aí, sim, eu tenho a intoxicação existindo, né? Então, para que uma intoxicação aconteça, essas quatro fases precisam existir, tá? E aí, a gente vai poder ter ainda a intoxicação aguda, que é aquela que vai acontecer a uma exposição num intervalo curto de tempo, de 24 horas, normalmente, após uma única exposição, e aí eu preciso de uma quantidade considerável para desencadear essa intoxicação, ou eu posso até me expor por vezes repetidas nesse intervalo de 24 horas, e aí desenvolver essa intoxicação. E também eu posso ter a intoxicação crônica, né? Que é aquela que eu vou me expor a uma concentração que eu não vou sentir tanto, tá? E a gente costuma pensar que lá no âmbito ocupacional, essas sejam as mais frequentes, apesar de não as mais identificadas, né? Por conta de eu passar lá 20, 30 anos me expondo a uma determinada substância química numa concentração que eu acho que não está me causando absolutamente nada. E depois de 20, 30 anos, aparecer alguma alteração de saúde, algum sinal, algum sintoma, que possa ter tido relação com aquela exposição, tá? Então, aqui a gente entra em alguns conceitos bastante importantes para definir o que é essa intoxicação e a suspeita da intoxicação. A suspeita da intoxicação é quando eu tenho o histórico da exposição e o aparecimento da clínica, né? Eu preciso ter o aparecimento da clínica para eu poder ter uma suspeita de intoxicação, senão eu tenho só um histórico de exposição, tá? Então, a ficha de notificação, ela é uma ficha que você vai notificar quando tem a intoxicação ou a suspeita da intoxicação. E aí, estes fatores que eu estou colocando, eles precisam ser levados em consideração. Não sei como que é a percepção de quem está nos ouvindo hoje com relação ao quanto que tem de notificação, se a gente de fato notifica tudo o que acontece, se não notifica tudo o que acontece. Sempre se dispute muito essa questão e sempre se cai na questão da subnotificação, né? Então, de uma maneira geral, não só para a intoxicação, mas, assim, para a grande maioria dos eventos que tem algum sistema, a gente sempre tem aí uma subnotificação. O CIATOX faz o registro, né? Dos casos atendidos, e a gente entende que aqueles casos não representam a totalidade das ocorrências em Santa Catarina, porque a ligação para o CIATOX é algo que acontece de forma espontânea, então, né? O profissional ou mesmo o leigo, ele precisa querer ligar para o CIATOX para, então, esse caso ser registrado. Então, se eu tenho um profissional que consegue tratar, que não deseja discutir com o CIATOX, esse caso não vai entrar no nosso registro. E aí, por conta disso, né? Por conta dessa hipótese aí de subnotificação, é que a gente tem alguns trabalhos publicados, a gente, eu digo, né? No Brasil existem alguns trabalhos publicados que tentam avaliar, então, esses sistemas de informação em saúde voltados para uma série de substâncias. Eu busquei aqui dois exemplos relacionados a agrotóxicos. Então, tem esse trabalho aqui, que foi publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, em 2015, que buscou correlacionar os sistemas de informação em saúde e as intoxicações por agrotóxicos em Pernambuco. O trabalho, ele teve por objetivo analisar as intoxicações por agrotóxicos em três sistemas diferentes de informação. O SINAN, né? Que é um sistema oficial, o CEATOX e o SIM, que é o sistema de registro de morbidade. Eles fizeram, então, uma análise dos dados existentes nesse sistema, de 2008 a 2012. E aí, a gente teve alguns comparativos, eu pontuei aqui alguma informação para estar compartilhando com vocês. Em termos de número de registro, o SINAN tinha um número maior de registro do que o CEATOX. Isso significa que, no órgão oficial, o registro era maior do que a busca pelo CEATOX. nem sempre isso é o que se observa. Aqui em Santa Catarina, quando a gente faz a avaliação município por município, a gente não observa este perfil. Alguns notificam mais no SINAN do que ligam para o CEATOX, mas ainda tem muita ligação para o CEATOX, para o CEATOX Santa Catarina, que não chega no SINAN. Em termos de sexo, então, para que eu vou usar esse dado de notificação? Eu vou querer ver qual é o gênero que está sofrendo mais intoxicação. Então, normalmente, isso aqui é um perfil que se repete no Brasil, a gente não vê grande diferença entre homens e mulheres quando eu penso nas intoxicações de uma maneira geral. O dado escolaridade é o dado que eu exploro um pouquinho e eu peguei aqui só para colocar como exemplo a dificuldade da coleta desse dado. A gente tem aqui que pelos dados colhidos, o maior percentual possível foi de baixa escolaridade, mas eu tenho aqui um percentual muito grande de não se aplica, de ignorado e de em branco. Então, percebam que, para fazer qualquer inferência sobre a questão escolaridade, fica algo complicado, né? Assim, se eu quiser pensar, será que o evento acontece mais nos indivíduos com menor escolaridade? Eu não sei dizer. Por aqui, dos dados que foram preenchidos, preenchidos, sim, mas eu tenho uma quantidade muito grande que não foi preenchido, né? Que está em branco ou que foi ignorado. Então, é nesse sentido que a complementação do dado é algo importante, né? Porque se eu quiser buscar desenvolver alguma estratégia de processo educativo, como que vai ser isso? Como que é a população que está sendo a população afetada por esse tipo de agrado? Então, com esse dado, eu não consigo responder. Também, em termos de... Eu peguei essa outra tabela só para compartilhar, mas aqui a gente tem que, envolvendo agrotóxicos, né? A tentativa de suicídio é a que se faz mais presente nas intoxicações. Então, a gente vê a tentativa de suicídio de forma bastante importante, e aí isso aconteceu lá em Pernambuco, tanto no Sinan quanto no Ceatox, seguida da circunstância acidental. E aí, esse trabalho envolveu as notificações de uma maneira geral, não tratando de um subgrupo específico. mas a gente também tem um número considerável de circunstância outra, que não foi nenhuma daquelas listadas na ficha, né? Então, eu não consigo saber o que foi que causou a intoxicação, e não é um número pequeno da circunstância ignorada. Então, assim, eu só sei que intoxicou, né? Eu não sei como, em que circunstância que essa intoxicação aconteceu. Se eu não sei em que circunstância que essa intoxicação aconteceu, novamente, fica complicado, né? Pensarmos em implementar alguma medida de remediação para evitar esse tipo de evento. um outro trabalho de 2018 analisou as notificações de intoxicação aguda por agrotóxico em 38 municípios do estado do Paraná. Nesse trabalho, o objetivo do grupo foi verificar, então, a correlação entre o consumo de agrotóxicos e as notificações de intoxicações no Paraná. num primeiro momento era isso. E aí, depois, eles fizeram uma intervenção direta com os profissionais das vigilâncias epidemiológicas. Bom, o que se considera como preceito inicial, né, é a questão de se eu tenho um grande consumo, esse grande consumo pode ter relação com um grande número de intoxicação e, consequentemente, com um grande número de notificação de intoxicação. Então, eles levantaram os dados de consumo, né, desses municípios e, primeiro, eles avaliaram se os municípios que mais consumiram eram os municípios que mais notificaram. a premissa inicial é de que exista uma relação quanto maior o consumo, maior a intoxicação e maior a notificação, né, no caso, o que consegue se medir é a notificação porque é o que tem. Mas, talvez, não necessariamente se chega a essa conclusão se o meu dado de consumo for um dado confiável e se o meu dado de notificação também for um dado confiável. Então, eu preciso ter confiança nessas duas fontes de informação para que eu consiga dar um retorno com relação a esta correlação. Então, eles colocam ali no trabalho a tabela de consumo e de notificação e, numa segunda etapa, eles realizaram entrevistas com os profissionais das vigilâncias epidemiológicas para questionar algumas coisas com relação ao acesso ao SINAM. E aí, então, eles questionaram, por exemplo, se eles receberam treinamento, se eles tinham dúvida com relação ao preenchimento, quanto eles achavam que era mais ou menos o número de notificações ou o número de casos de intoxicação existentes ali naquele município. E aí, essas entrevistas, então, foram compiladas, organizadas, e um dos dados é apresentado nesse gráfico. Nesse gráfico aqui, então, nós temos na linha os casos que foram notificados em cada município. E, nas colunas, nós temos o número estimado de casos que os profissionais da vigilância relataram nessas entrevistas. Então, a gente vê, assim, que eles, há uma percepção de que aconteça mais intoxicação do que, de fato, essa notificação, essa intoxicação seja notificada. E esse número varia, oscila bastante, né, mas a gente vê que esse município aqui, ó, é um município que notifica e que a percepção é algo semelhante. Para os demais municípios, sempre se tem uma percepção de que acontece mais intoxicação do que, de fato, é um número de casos notificado quando se acessa o SINAM. E aí, então, eles avaliaram, né, será que é falta de treinamento? Será que é a falta de treinamento que faz com que tenha essa discrepância entre o número de casos que eu acho que tem de intoxicação para o número de casos que são encontrados quando eu faço uma busca no SINAM? Né, e aí eles perceberam que não é a falta de treinamento, porque os municípios que tinham treinamento, os municípios em que os indivíduos se consideravam treinados, essa diferença aqui existia também, né, então, quando se pensa nessa diferença que a gente visualiza, a gente identifica que há uma provável subnotificação, porque eu estou falando, olha, eu enxergo que acontece intoxicação aguda, que é a de mais fácil identificação, né, que é a intoxicação de mais fácil diagnóstico, vamos dizer assim, é, eu percebo que tem mais casos disso, mas eu não consigo enxergar isso no momento que eu notifico, né, e aí, então, nessas entrevistas também, buscou-se levantar quais eram as razões, então, dessa subnotificação, ou quais as possíveis razões dessa subnotificação, e aí, então, foram colocadas algumas causas, né, é, aqui foram entrevistados 29 profissionais das vigilâncias epidemiológicas, que foram aqueles que aceitaram participar do estudo, e daqueles 29, 22, achavam que existia a subnotificação, e colocavam que um fator é a baixa procura pela população exposta, pensando que quem se intoxica com agrotóxico é alguém que está, né, de alguma forma relacionado com a agricultura, e que talvez essa baixa procura da população seja por até vergonha de procurar um atendimento médico, né, porque fez um uso que não era um uso conforme o recomendado, né, fez de qualquer jeito, não fez uma higiene adequada após o uso, então, às vezes, né, não quer procurar um auxílio por conta dessa, né, desse receio de como vai ser visto, né, se for identificado como um indivíduo que se intoxicou, alguns deles colocaram uma possível falha diagnóstica, então, não identificou, né, aquela situação como uma intoxicação, tá, tratou, né, o conjunto de sinais e sintomas, a situação se reverteu, e aí, por conta disso, isso acabou não entrando como uma intoxicação e, portanto, não foi notificado, e ainda a própria não notificação dos casos que foram efetivamente diagnosticados, por quê? A gente sabe, né, que há um preenchimento de 70 campos, então, é algo que vai demandar tempo, né, eu, como eu falei, assim, idealmente deveria existir uma pessoa ou uma equipe de pessoas responsável por fazer essa notificação e modo a garantir que essa notificação de fato aconteça, né, porque se eu falo assim, o caso que eu atendo, eu notifico, e vamos, o caso que cada um atende, cada um notifica, se eu estou com um dia muito atribulado, né, se eu estou com uma internet muito ruim, se eu estou com acesso a computador limitado, essa notificação, ela vai acabar já ficando comprometida, né, então, assim, a não notificação de casos diagnosticados, ela pode ter N razões, né, falta de tempo, falta de infraestrutura, né, e aí, é necessário que se crie alguma estratégia numa esfera menor, para que a gente garanta que essa notificação aconteça de forma consistente, né, bom, então, a questão da subnotificação é algo consensual, e eu acho que é uma grande, é um grande desafio que se busca trabalhar, né, tentar fazer com que essa notificação aconteça, e aconteça da melhor forma possível. E aí, aqui em Santa Catarina, então, a gente tem a Vigilância em Saúde de População Expostas a Agrotóxicos, é um programa do Ministério da Saúde que existe desde 2012 aqui em Santa Catarina, né, e eu integro ali o GT Agrotóxicos, e é o grupo que faz essa ação de vigilância em saúde das populações expostas, eles têm feito um trabalho bastante intenso, inclusive, esse web seminário vem com um incentivo deles, né, desse grupo, e aí, então, eles publicam, né, de tempos em tempos, informativos. O primeiro informativo que foi publicado esse ano, ele foi um informativo publicado no mês de abril desse ano, ele está disponível na internet na forma completa, eu peguei alguns gráficos e algumas informações para estar colocando aqui nessa nossa fala para ilustrar como é que está um pouco o perfil, né, da nossa notificação aqui em Santa Catarina, e para fazermos uma reflexão onde que é possível a gente tentar fazer alguma melhoria. então, o link para acesso ao informativo, ele está colocado aqui nesse slide, depois vocês podem acessar para fazer a leitura na íntegra, está um material bem interessante, e aí, a primeira figura que eu trago são as notificações por agrotóxicos que foram registradas no SINAM, no estado de Santa Catarina, entre 2016 e 2020, então, observem que em termos de notificação, tá, o que que a gente teve? Um crescente de notificação até 2019, em 2020 e 2021 a gente teve uma redução, diminuiu o número de intoxicação, muito possivelmente diminuiu o número de notificação, e muito possivelmente esse número de notificação diminuiu por conta, né, da pandemia que fez com que o foco fosse outro, né, então, dentro do próprio Ciatox, nós tivemos uma busca menor no ano de 2020 e em relação em 2019, para nós em 2021, mas aí eu estou falando agentes químicos e animais peçanhentes como um todo, né, a gente teve um leve aumento em 2021, mas não chegou em 2019, tá, então, isso aqui era para a gente, se a gente está sentindo uma equipe sensível que está conseguindo identificar essas intoxicações, não é que eu queira que as intoxicações aumente ano a ano, né, mas se eu estou pensando em subnotificação aqui, aqui, infelizmente, elas caíram mais ainda. Observem na legenda da figura que o campo agente tóxico, quando a gente faz a busca no SINAM, ele vai incluir agrotóxico agrícola, agrotóxico doméstico, agrotóxico de saúde pública, raticida e produto veterinário, tá, então, existem várias categorias para a gente poder estar fazendo a classificação, eu não sei se essa seja, se esse é um ponto de dificuldade no momento do preenchimento, né, eu saber se é um agrotóxico agrícola, um agrotóxico doméstico, um agrotóxico de saúde pública, um raticida, um produto veterinário, né, então, nos manuais disponíveis tem o conceito de cada um desses, né, de uma maneira muito simples, o agrotóxico de uso agrícola é aquele que é de uso na agricultura, o de uso doméstico é aquele que a gente acaba utilizando nas nossas casas, aqui, por exemplo, entra, inclusive, produtos para matar piolho, os agrotóxicos de saúde pública, aqueles usados nas endemias, como dengue, por exemplo, os raticidas são produtos específicos, né, com essa finalidade e os de uso veterinário vão ter princípios ativos comuns, na verdade, o agrotóxico agrícola, o agrotóxico doméstico, o agrotóxico de saúde pública e o produto veterinário, eles podem ter os mesmos princípios ativos, tá, mas as aplicações são distintas e pelo fato das aplicações serem distintas, as concentrações desses princípios ativos é que são diferentes, tá, então, na hora de fazer um gráfico desse tipo, vai se fazer a busca de todas essas variáveis para se juntar no grande grupo agrotóxicos, mas na hora de fazer o preenchimento, né, quem está fazendo a notificação é que vai selecionar qual foi o grupo causador, então, da intoxicação. bom, foram registrados no ano de 2021 436 casos envolvendo agrotóxicos aqui em Santa Catarina, tá, desses 436 casos, a gente teve oito óbitos registrados no SINAM, de novo envolvendo todos aqueles grupos, tá, e aí o que que a gente tem? Que 144 municípios fizeram notificação de intoxicação por agrotóxico no SINAM, né, então do nosso todo de municípios tem um número considerável que ou não teve intoxicação por agrotóxico ou não fez a notificação. E aí, de acordo com o informativo merecem destaque, então, esses três municípios que foram os municípios que tiveram maior incidência de notificação, né, a incidência é uma taxa, né, que leva em consideração a população do município, então, eu tenho aqui uma taxa, uma incidência por mil habitantes, né, e aí o Itmarsum ficou com uma incidência de um, e José Botois Salete uma incidência de 0,7 a 0,99 casos a cada mil habitantes, né, então esse um é um caso para cada mil habitantes e aqui entre 0,7 0,99 casos por cada mil habitantes. Então, a maioria ficou num quantitativo de notificação, né, numa taxa de notificação bastante baixa, e aí o grande desafio é, obviamente, ter controle sobre essa intoxicação, diminuir os casos de intoxicação, notificação, mas ter uma notificação que de fato reflita o que está acontecendo dentro do estado de Santa Catarina. Aqui, né, durante o ano de 2021, desses 436 casos, a maioria dos casos, de uma maneira geral, também, dos casos notificados, também envolveram ali as tentativas de suicídio, tá, em torno de 54%, mais ou menos, foram tentativas de suicídio, e aí a gente tem as intoxicações agudas, em sua maioria, sendo notificadas, com a via digestiva ou a via oral sendo a principal via disposição. Os meses de maior notificação foram os meses de janeiro, fevereiro e outubro, e os homens na faixa etária de 20 a 59 anos foram no grupo, né, que tiveram um maior número de notificação de intoxicação por agrotóxico. Mas, chama atenção que a gente teve um número aqui de crianças que se intoxicaram por agrotóxicos, né, crianças menores de 12 anos, então, essas crianças menores de 12 anos, de alguma forma, estão tendo acesso a esse agrotóxico e, por alguma razão, estão desencadeando, então, esse processo de intoxicação em uma população que não deveria ter acesso a esse agrotóxico, né, ou se a gente for pensar que todos os casos foram pelo uso para, por conta de piolho, aí a gente precisa ver, então, que estratégia adotar para que essa utilização não desencadeie processos de intoxicação. Ainda nesse informativo, desses 436 casos, se fez uma análise pensando na utilização agrotóxico e exposição ocupacional. Quando que a intoxicação foi decorrente da realização do trabalho, tá? E aí, dos 436 casos, 78 casos foram relacionados ao trabalho, onde se tem um perfil maior do gênero masculino, como é de se esperar, na zona rural, como é de se esperar, normalmente a substância envolvida é um agrotóxico de uso agrícola, né, então, eu estou pensando em agricultores ou aqueles que estão relacionados com atividades agropecuárias. A gente tem a questão da pulverização como o principal fator, né, da atividade de trabalho que pode, que foi responsável por desencadear esse processo de intoxicação. Aqui a gente tem o perfil da ocupacional, né, a via inalatória ou respiratória como a principal via seguida da via cutânea e a via digestiva sendo a menor delas, às vezes acontece algum acidente do tipo vai desentupir um pulverizador com a boca e acaba engolindo ou algo do gênero. A gente teve um predomínio de circunstância acidental, né, descrita no informativo e uso habitual em menor proporção. A grande maioria evoluiu com uma cura sem sequelas. Como a gente tem um predomínio de trabalho autônomo, né, agricultura familiar aqui em Santa Catarina, a gente tem uma, um número muito pequeno de comunicação ao CATE, né, que está relacionado ao acidente de trabalho e dos 78 casos a gente, aqui tenho descrito um caso de óbito para essa população que se intoxicou por agrotóxicos no ambiente de trabalho, né. Então, aqui eu estou pensando 78 casos registrados que se intoxicaram e muito possivelmente de forma aguda que foi o que permitiu a identificação, né, não estou discutindo sintomatologia ou se foi crônico ou agudo, mas normalmente o que a gente vê ainda é a presença dessa notificação dos eventos agudos sendo os mais frequentes, isso no Ciatóxio também é visto. Dentre os agrotóxicos com maior frequência nessas notificações, a gente tem lá, né, para não fugir da rotina o glifosato em primeiro lugar, depois a gente tem a raticida, né, o Brodifacum e o Bromodiolone, depois piretroide, né, a cipermetrina, a deltametrina, a lâmbida cialotrina, depois inibidores da colinesterase, né, o Aldicarb, que está proibido, o Metomil, Propoxuro, o Carbofurano, o 2,4-D e chama atenção também esse paraquate aqui, que foi proibido em 2017 e banido em 2020, que se faz presente em 2021, a gente sabe do potencial letal que tem, né, as intoxicações por paraquate e ainda assim ele se faz presente inclusive nas nossas notificações. Então, além da questão, né, da exposição contínua a esses eventos agudos, a determinadas substâncias que têm um potencial de toxicidade um pouco maior, né, devem acender a luzinha ali da, de como que está essa questão do uso, do acesso, dessas substâncias dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Ali também coloca alguns pontos com relação à análise da qualidade da informação, né, e aí, então, foram considerados dados com uma qualidade ruim, que eu coloquei como pontos a serem melhorados, os campos escolaridade, ocupação, situação de trabalho, utilização do agrotóxico, atividade durante a exposição, o tipo de lavoura aplicada, o princípio ativo e o nome comercial. E aí, rapidamente, eu vou passar, então, esses itens. A escolaridade, a gente registra considerando o ano, o último ano concluído com aprovação, e aí você vai colocar a notinha ali, né, então, um se foi zero, se é analfabeto, um se tem de primeira a quarta série incompleta do ensino fundamental, que é o antigo primeiro grau, e assim sucessivamente. Esse campo, ele é um campo bem difícil da gente ter informação, principalmente se a pessoa está sendo atendida numa emergência, né, porque dentre as tantas coisas que você tem para questionar para aquele indivíduo, você não vai perguntar até que série que você estudou. Eu tenho alguma experiência com aplicação de questionário, e mesmo que a gente aplique um questionário de forma tranquila, essa informação é uma informação bem difícil, ela exige um pouco de conversa, né, para a gente conseguir precisar. Talvez por isso, também, que lá em Pernambuco, ficou aquele tanto de ignorado, né, porque dada a dificuldade de ter essa informação, a gente, na hora, você atendeu um paciente, fez um prontuário, fez uma ficha, na hora que tu vai fazer a notificação, tu vai perceber que tu não perguntou a escolaridade, né, não deu tempo de fazer isso. Então, se atentar para esse campo, que esse foi o campo que ficou mais a desejar no conjunto de dados analisados lá de 2021. Com relação à ocupação, o que deve ser colocado, então, é uma ocupação de acordo com as listadas na classificação brasileira de ocupações, né, lembrando que estudante não é ocupação, que se o indivíduo está desempregado ou aposentado, o registro é da última ocupação que ele teve, e se, eventualmente, o indivíduo tem um desvio de ocupação, vai se colocar, né, o que se pede é para se colocar a ocupação que ele está exercendo efetivamente, tá, então, ah, ele é um técnico administrativo, mas ele trabalha aplicando não sei o quê, bom, a ocupação dele é aplicador do não sei o quê, tá, então, esse campo ocupação vai possibilitar identificar quais são os grupos que vão estar sendo mais afetados ou mais expostos ao risco de intoxicação, tá, a situação no mercado de trabalho, depois que você fez, então, o preenchimento do campo ocupação, você vai, então, selecionar, né, dentro desses itens, se com carteira assinada, se não registrado, se autônomo e assim sucessivamente, e o valor desse campo você vai colocar, então, nessa caixinha aqui ao lado. Outro campo que é, precisava, precisa, né, dar uma investida e melhorar o preenchimento é a utilização do agrotóxico, tá, então, existe um campo que é o 49, que é o grupo agente tóxico, e é que você vai escolher, né, então, é agrotóxico de uso agrícola, de uso doméstico, de uso em saúde pública, é, raticida, e aí, se for agrotóxico, né, a gente precisa colocar o nome comercial e o princípio ativo. Bom, considerando hoje a diversidade que a gente tem de nomes comerciais e de princípio ativo, e nos últimos tempos isso vem, né, cada vez surgindo mais, eu compreendo essa dificuldade, né, mas aí, então, alguma estratégia em nível municipal precisa ser colocada para a gente identificar, tá, quais são os agrotóxicos que são mais comercializados dentro do nosso município, de modo que lá no serviço de saúde que vai fazer essa notificação, se tenha uma lista e se consiga acessar essa informação de forma mais fácil para fazer esse preenchimento de forma mais completa, né, a finalidade de utilização também é algo que precisa ser melhorado, então, vai precisar escolher, né, se é inseticida, que é algo para insetos, se é herbicida, que é algo para mato, se é carrapaticida, se é raticida, se é fungicida, se é um preservante de madeira, né, e aí tentar enquadrar em um desses, se não vai entrar em outro, não se aplica ou aquele ignorado que a gente não faz muita questão que ele exista. Quais as atividades exercidas na exposição atual, se for agrotóxico? Então, aqui vai precisar colocar até três opções, tá, então, opa, desculpe, três opções, envolvendo, então, a questão das formas de manuseio, né, desse possível agrotóxico, e se foi um agrotóxico de uso agrícola, para que cultura que estava sendo aplicada aquela substância. Então, percebam que, se eu tiver essa informação completa, eu consigo fazer várias identificações, eu consigo observar que o maior problema acontece exercendo determinada atividade, eu consigo observar que determinada substância estava sendo utilizada em determinada cultura e verificar se aquele uso era ou não apropriado, né, e aí, então, é nesse sentido que essa ferramenta de notificação, ela pode se tornar uma ferramenta muito importante para medidas de minimizar a exposição e danos posteriores à saúde desses indivíduos. Bom, como é a questão do prazo para fazer a notificação? O agravo, como uma circunstância variada, e aí, isso vai incluir agrotóxico, vai incluir medicamento, vai incluir todos aqueles agentes listados naquele campo que eu mostrei para vocês, se recomenda que essa notificação aconteça semanalmente, tá, então, assim, hoje foi feito o atendimento da notificação no prazo de uma semana se fazer essa notificação. No entanto, se essa intoxicação estiver associada com alguma situação de violência, é uma notificação compulsória imediata devendo ser feita em 24 horas, tá, por quê? Para que sejam tomadas as medidas, né, sobre o aspecto legal, sobre o aspecto de proteção ao indivíduo, sobre todos esses aspectos, precisa ter uma ação de forma rápida. Talvez, até por isso, que as tentativas de suicídio sejam também as que mais aparecem, né, porque elas precisam ser notificadas num intervalo menor de tempo, tá, então, as outras situações, a gente tem bastante notificação de acidental, né, mas, por exemplo, ocupacional a gente não tem, então, assim, posso pensar que os indivíduos que trabalham manuseando agrotóxicos não se intoxicam e isso seria ótimo, mas eu não tenho certeza se é de fato dessa forma, tá? Cláudia, um pouquinho só com relação ao tempo, tá, que já deu uma hora de atividade. Tá bom, tô fechando. Se a circunstância da exposição for tentativa de suicídio, preencher também a ficha de notificação dos casos suspeitos ou confirmados de violência. Bom, esse gráfico aqui eu mostrei no nosso encontro anterior, tá, onde a gente tem os registros, é, taxa aqui, tá, no Ciatóquio, Santa Catarina, e o registro no Sinan, né, a gente tem um número menor no Sinan, é, isso de 2019 a 2021 em relação aos casos registrados no Ciatóx, e enquanto desafios, o que que eu penso, né, que é importante identificar as intoxicações que não são agudas, notificar de forma que a gente consiga de fato refletir a realidade e ter atenção para além da quantidade de notificação, fazer uma notificação de qualidade, né, não acho que assim, ah, agora vamos começar a notificar tudo, tudo e deixar tudo em branco, vai se gerar um grande quantitativo de notificações que não, não será, não serão capazes de fornecer informações para eventuais medidas futuras. É isso, aqui o meu contato, me desculpem ter passado o tempo. Boa tarde a todos, eu sou, meu nome é Pablo, eu sou médico, pneumologista e trabalho ali no Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina já há alguns anos e venho, assim, desenvolvendo trabalhos nessa parte da toxicidade dos agrotóxicos. Ok, então, assim, para a gente falar um pouco sobre diagnóstico e tratamento, claro que é um, vou tentar resumir, deixar a coisa mais, o mais palatável possível dentro do contexto. Então, eu queria descrever alguma, essas formas de exposição aguda e crônica aos agrotóxicos, de novo, contextualizar a situação no Brasil para o pessoal ter uma ideia, assim, do contexto geral, resumir essas diretrizes, então, do Ministério da Saúde, eu representei o Ciatóxico na confecção dessas diretrizes junto ao Ministério da Saúde e descrever os mecanismos envolvidos na toxicidade da parte mais crônica dos agrotóxicos. Então, como a professora Cláudia falou, a gente está o tempo todo absorvendo tudo que toca na nossa pele, o que a gente respira, o que a gente ingere, então, não é só ingesta, lembrar que a pele está absorvendo tudo o tempo todo, a respiração. Então, de novo, no Brasil existe esse contexto de várias exposições, desde aquele agricultor que, na maioria das vezes, não usa equipamento de proteção adequado, a pele dele está absorvendo, ele está inalando aquilo tudo, lembrando que os agrotóxicos não são só o princípio ativo, eles são uma mistura química, e muitas vezes os coformulantes, os adjuvantes, são mais tóxicos que o próprio princípio ativo, a gente tem essa questão da produção em larga escala de commodities, que é o motivo pelo qual o glifosato é o agrotóxico mais utilizado, e isso causa contaminação do solo, da água, causa deriva com o vento que vai contaminar a cidade que está próxima, então, a gente está respirando isso, a gente tem essa questão no Brasil do uso clandestino de agrotóxicos, então, o exemplo clássico é o chumbinho, que é utilizado para matar rato, que é um organofosforado, é um inseticida, mas usado clandestinamente para matar rato, a gente tem o caso agora da pulverização em áreas urbanas contra a dengue, contra o mosquito da dengue, pulverizando piretroides e neonicotinoides, que são inseticidas com grande toxicidade, especialmente para gestantes e crianças, a gente tem a questão do uso domiciliar de inseticidas, que a gente vai ver que causa problemas, especialmente para os grupos mais suscetíveis que são sempre as gestantes e as crianças. Pablo, deixa eu só pedir para você aproximar um pouquinho mais o microfone seu, que o pessoal está comentando um pouquinho embaixo, para mim está ok, mas se conseguir ajustar o seu fone e o microfone para ficar um pouquinho mais próximo da sua boca, só para ficar o som um pouquinho mais alto para a gente. Deixa eu ver se assim está melhor. Então, tudo que a gente joga na superfície da terra acaba terminando na nossa água, acaba a gente sendo levado pelo vento para as cidades e acaba provocando um problema ambiental e não só de toxicidade. no Brasil a gente tem, só para contextualizar, a gente tem essa enormidade de 502 ingredientes ativos em uso e basicamente um terço, mais de um terço desses agrotóxicos já foram banidos pela União Europeia e por muitos dos países desenvolvidos pela sua toxicidade. a gente tem cada vez mais um número maior de consumo de agrotóxicos no Brasil progressivamente ao longo dos anos e o que em 2020 estava gerando em torno de 3 quilos por habitante. Então, o uso cada vez mais extensivo e aqui desconfigurou, mas é só para mostrar que nessa linha do meio o uso de a aprovação e o uso de agrotóxicos banidos em outros países vem crescendo progressivamente. Em 2021 foram aprovados 45% dos agrotóxicos aprovados em 2021 já são, já tem o uso proibido em outros países. Então, o Brasil sempre vai na contramão, na retaguarda, sempre demoram muito mais as coisas serem proibidas aqui do que em outros países. Por isso, a toxicidade, né? E, tradicionalmente, o maior consumo vejam aqui disparado, o glifosato, que é um herbicida que é usado na plantação de soja, da soja transgênica, né? Disparado, é o agrotóxico mais consumido no Brasil e no mundo e depois alguns outros que são, por exemplo, o clorpirifós, é um inseticido, o acefato também, que tem alta, alta, alto potencial de gerar doença neurológica em crianças e gestantes. a maior parte a gente pensa em agrotóxico em termos de produção de alimento, mas, na verdade, a maior parte é para a produção de commodities, né? Então, soja, principal consumidor de agrotóxico, principal poluente do ar e do lençol freático, milho, cana-de-açúcar e essas quatro culturas consomem 80% do agrotóxico do país. Bom, como eu falei, eu representei o Ciatóxico de Santa Catarina na confecção dessas diretrizes diagnósticas e terapêuticas para intoxicações por agrotóxicos que foram publicadas há dois anos e o material é muito bom, é bem completo, eu vou só resumir algumas coisas aqui em relação a isso, tá? No capítulo 1, que é a abordagem geral do paciente intoxicado, há uma recomendação expressa de sempre haver contato com o Centro de Informações Toxicológicas, porque já existem evidências de que isso realmente reduz o tempo de internação, reduz o custo, quer dizer, essa orientação realmente é bastante válida e ela promove um cuidado melhor do paciente com menos custo para a sociedade. Eles lembram que o paciente intoxicado, ele pode estar intoxicando a equipe de saúde, então, ao receber aquele paciente, especialmente se ele tiver resíduo de substância na roupa ou na pele, as pessoas têm que entender que aquilo está entrando, está evaporando e a gente está respirando aquilo e a gente está, quem está atendendo o paciente pode estar intoxicado. Então, muito importante a questão de retirar as roupas se elas tiverem resíduos, de banho no paciente, cuidado com conteúdo de vômitos para não contaminar quem está sendo, quem está atendendo. Lembrando, então, que os agrotóxicos são essa grande mistura química, essa grande combinação de diversas substâncias e que muitas vezes os coformulantes são mais tóxicos que os próprios agrotóxicos e muitas vezes é difícil, porque como esses coformulantes são considerados segredos industriais e não são revelados na fórmula, muitas vezes é difícil saber o que o agrotóxico vai provocar na pessoa. O princípio ativo a gente sabe, mas os coformulantes a gente não sabe. Então, existe esse, nesse material, existe esse, essa graduação da gravidade da intoxicação e aí, de acordo com os sintomas, se classifica como uma intoxicação de gravidade baixa, moderada e alta e aí vai dentro do sistema nervoso, dentro do sistema ocular, dentro do sistema cardiovascular, respiratório, claro que sempre os sintomas, né, mais leves para mais graves, os sinais vitais sempre muito importantes, então, esse material está bem claro, assim, bem bom para se ter uma ideia da gravidade do problema sempre, né. Entrando um pouco na parte de tratamento, dessas recomendações em relação a tratamento, só, claro, as coisas básicas, né. O carvão ativado, o uso de carvão ativado para após a ingesta, ele não é recomendado de rotina, existe evidência que, principalmente pacientes que chegam até uma hora da exposição e ingeriram produtos de toxicidade significativa, podem se beneficiar e o Ciatox orienta isso, mas sempre é bom, só para lembrar, assim, que não é uma coisa que é rotineiramente, que deva ser feita rotineiramente, a não ser quando orientada pelo Centro de Informações Toxicológicas. Mais importante ainda, a questão da lavagem gástrica, que essa realmente não há uma recomendação contrária à utilização rotineira, porque é um procedimento invasivo, de risco, então isso realmente só se recomenda em casos de ingesta potencialmente letal, de agrotóxicos muito tóxicos, antes de uma hora da ingesta, né, depois raramente se indica, então aí sim é uma recomendação contrária que a utilização rotineira é sempre só realizar se o Centro de Informações orientar. Nesse documento já aparecem algumas coisas interessantes em relação a lembrando do suicídio, né, desse período peritentativa de suicídio, que deve ser considerado como crítico e deve ser, a unidade de saúde, ela deve estar preparada para lidar com isso porque é uma, é uma, é um momento de que realmente uma intervenção pode salvar uma vida e nesse documento se coloca como ponto de boas práticas a gente começar a reconsiderar o nosso processo de produção de alimentos, alimentos e commodities, porque o que a gente está fazendo hoje, nos últimos anos, é colher as evidências científicas do custo para a saúde que teve a produção de alimentos nas últimas décadas, da maneira como a gente está produzindo, principalmente a produção em larga escala de commodities, de soja e milho para alimentação, principalmente para alimentação animal, né, e o custo que isso está tendo para a saúde e para o meio ambiente. Então, eles colocam que o princípio básico da prevenção é evitar a exposição, só que do jeito que a gente está produzindo alimento isso fica difícil e como o equipamento de proteção individual não resolve o problema, raramente é usado e quando é usado não resolve o problema, eles recomendam que a gente realmente repense o modo de produção de alimento, porque existe tecnologia e ciência para se produzir de forma suficiente sem essa utilização ostensiva e irresponsável, digamos assim, de agrotóxicos como a gente tem feito nas últimas décadas. Então, aqui se fala em algumas questões assim de o uso do EPI não deve ser o único foco de estratégia de redução de exposição ao risco, porque ele se mostra ineficiente e raramente é utilizado e a gente começar a pensar, então foi muito bom que pela primeira vez é um documento do Ministério da Saúde falando em repensar sistemas de produção alimentar, em desenvolver os sistemas agroalimentares sustentáveis, como eu falei, agroecologia, produção orgânica tem muita ciência por trás disso e isso tem sido deixado de lado nas últimas décadas e a gente está colhendo os resultados disso. O capítulo 2 é um capítulo específico sobre inibidores da colinesterase, então são os inseticidas, carbamatos de organofosforados que inibem essa enzima que tem no nosso sistema nervoso central e que tem potencial hoje de muita gravidade na intoxicação. Então, o reconhecimento dessa síndrome tóxica colinérgica é muito importante desde que seja precoce, então o diagnóstico precoce aqui faz toda a diferença e pode salvar a vida de um paciente. Então, o paciente que se apresenta com esses sintomas miose, sudorese excessiva, não só sudorese, mas salivação excessiva, broncorreia, quer dizer, os brônquios cheios de secreção, bradicardia e hipotensão, então basicamente é o que a gente chama de síndrome molhado, o paciente que vem suando, salivando, cheio de secreção dentro das vias aéreas que está sendo produzida dentro das vias aéreas por conta dessa inibição dessa enzima causada por esses inseticidas carbamáticos de organofosforados. Então, esse conjunto de sintomas ele deve chamar atenção e deve colocar já o paciente numa prioridade se ligando imediatamente para o Centro de Informações Toxicológicas porque existe um antídoto para essa inibição dessa enzima que é a atropina e que deve ser usado precocemente para se evitar a necessidade do paciente ser entubado ou ir para a UTI. Então, por isso o reconhecimento dessa síndrome é fundamental que seja o mais precoce e o mais certeiro possível. Em relação aos agrotóxicos de um modo geral os sintomas em geral eles não são específicos sintomas de intoxicação não são específicos. Então, o paciente vai se apresentar com dor de cabeça o paciente vai se apresentar com irritação nos olhos irritação na mucosa respiratória vai se apresentar com enjoo com vômitos com mal-estar nada disso em específico todos os agrotóxicos praticamente provocam esses sintomas numa intoxicação aguda. Agora, essa síndrome molhada quer dizer o paciente chegar com miose com sudorese com salivação e com essa secreção brônquica provocando dificuldade para respirar então aqui sim a gente tem sintomas específicos que nos devem como puxa esse paciente é um paciente mais grave provavelmente intoxicado por um inseticido arroganofosforado ou carvomar e esse sim precisa de um cuidado mais urgente porque existe um antídoto que usado precocemente evita intubação e necessidade de ventilação mecânica. e existe até uma tabela nesse documento para avaliar a gravidade especificamente da intoxicação por inibidores da colinesterase que leva em conta o tamanho da pupila a frequência respiratória e esses outros parâmetros aqui então com isso a gente já sabe se é uma intoxicação mais leve mais moderada e mais grave isso então específico para inseticidas organofosforados e carvamatos avaliação da gravidade então é fundamental aqui ainda em termos de inibidores da colinesterase considerar como leve paciente que se apresenta só com cialorréia com enjoo náuseas miose bronquospasmo leve tosse e moderada grave aquele que já tem sintomas neurológicos mais importantes são inseticidas então produzem também efeitos neurológicos tremor fasciculação bradicardia instabilidade hemodinâmica que é sempre um critério de gravidade para qualquer intoxicação então é só assim fica bem bem claro o que é um quadro mais leve o que é um quadro mais grave priorizar a avaliação clínica sobre o diagnóstico laboratorial então não é necessário existe a dosagem da atividade dessa enzima que a gente faz que a gente faz no sangue e isso é feito em alguns laboratórios no estado e isso auxilia no diagnóstico auxilia no prognóstico mas ele não é necessário nem para o diagnóstico porque como eu falei aqueles sintomas dessa síndrome molhada essa síndrome colinérgica são bem quípicos a gente consegue diagnosticar isso sem nenhum exame para sem obrigatoriamente dispor de exames e a gente já começa o tratamento e deve iniciar o tratamento independente de resultado de exames mas existe e esse é um dos poucos que a gente utiliza para nos guiar no tratamento lembrando aqui só para utilização de equipamento e proteção individual para a equipe de saúde e cuidado com os materiais biológicos e os pacientes que já sejam classificados como intoxicação moderada grave por inibidores da colinesterase e esses já serem encaminhados é interessante primeiro um contato com o centro de informações toxicológicas porque muitas vezes alguns cuidados básicos iniciais já podem fazer diferença mas o paciente já se preparar para saber que esse paciente vai ter que ser encaminhado o mais rapidamente possível para um centro uma humanidade que tenha cuidado intensivo e mais recursos então essa é a importância daquelas tabelas que tem nesse documento que está disponível no site do Ministério da Saúde indicando a qual é o paciente que eu já preciso pensar em encaminhar como eu falei existe esse antídoto para essa especificamente para esse tipo de intoxicação que é a tropina e que existe todo o protocolo de aplicação e de monitorização isso é o que o Ciatox orienta e que pode ser iniciado no primeiro atendimento mas frequentemente é necessário continuar na unidade de maior complexidade bom então eu falei assim de um modo geral reconhecimento dos sintomas que as intoxicações por agrotóxicos de uma maneira geral são muito parecidos e aqueles sintomas gerais e inespecíficos mas a gente precisa duas coisas a gente precisa fazer assim precocemente uma é reconhecer essa síndrome colinérgica essa síndrome molhada da salivação da sudorese da miose do paciente intoxicado por inseticidas organofosforados e carbamatos e a outra é lembrar do paraquate porque o paraquate é uma intoxicação potencialmente fatal a mortalidade gira em 40 em torno de 40% e uma pequena quantidade de 10 a 20 ml pode levar à morte e esse é um paciente que chega em geral sem sintomas ele chega dizendo não eu estou bem e a gente a ver casos acontecerem pacientes que são a paciente está ótimo o médico avalia não sente nada manda para casa dali a 2, 3 dias ele volta com insuficiência renal e insuficiência hepática que é o que esse agrotóxico provoca então ele provoca um dano nos rins e no fígado e nos pulmões só que esse dano leva uns 2, 3, 4 dias para ser instalado então esse é um paciente que sempre deve ser encarado de uma maneira como um paciente grave o paraquate ele teve o seu uso descontinuado existe uma legislação descontinuando ele no país mas a gente ainda vê muito essa legislação os prazos foram sendo adiados a gente vê ainda muito uso e a gente vê ainda óbitos e intoxicações graves e sempre lembrar o paraquate é um herbicida assim como o glifosato então às vezes o paciente vem dizendo que foi glifosato que é o herbicida o roundup o herbicida mais comum mas na verdade foi o paraquate então sempre tentar confirmar realmente se foi glifosato ou se não foi o paraquate porque são totalmente diferentes os dois herbicidas o paraquate é potencialmente letal e o glifosato tem uma gravidade bem baixa uma letalidade bem baixa bom passando um pouco para a toxicidade crônica o problema da toxicidade crônica é infinitamente superior ao da toxicidade aguda então o da toxicidade aguda ele já é pouco reconhecido ele já é pouco notificado subnotificado isso já é um problema agora a toxicidade crônica é infinitamente superior a isso é um problema de saúde pública gravíssimo e que a gente deve também tentar procurar reconhecer e notificar para que políticas públicas sejam tomadas em relação a isso então de novo a nossa gestação e a nossa infância são períodos de extrema vulnerabilidade então é aí onde a toxicidade crônica a exposição pela dieta a exposição pela água de bebê a exposição simplesmente por morar próximo de uma área de agrícola a exposição pelo que o tanto de veneno que os pais trazem para casa nas suas roupas na sua respiração no uso residencial ou na alimentação então nesses períodos não há dose segura para os agrotóxicos e a gente deve reconhecer as doenças relacionadas a isso que eu vou explicar para a gente poder aí sim notificar isso e isso começar a aparecer porque isso não aparece no sistema de notificação do país parece que é um problema que não existe mas existe evidência científica internacional e nacional cada vez mais abundante que é aquilo que eu falei que é o que a gente está recolhendo nos últimos principalmente na última década essa evidência do estrago que vem acontecendo devido a esse uso que a gente vem fazendo então esse a parte de toxicidade aguda já foi publicada e agora está em fase final essa parte das diretrizes sobre exposição crônica agrotóxicos eles dividiram em quatro capítulos e isso ainda não está publicado mas contém informações muito importantes como por exemplo já existe evidência científica mais que suficiente que basta residir na proximidade de áreas de atividade agrícola para o aumento de desenvolvimento de câncer em crianças leucemia neoplasia do sistema nervoso central em crianças e que a própria exposição ocupacional dos pais causa tumores em crianças e que e essa questão de que basicamente as mães muitas vezes a exposição das mães durante a gestação já causa doença na criança já é detectável isso claro que isso precisa de anos de estudos para poder se chegar a essa conclusão mas é o que é o que existe hoje é o que a gente já tem décadas de utilização de agrotóxicos e já temos evidência suficiente para afirmar isso num documento do Ministério da Saúde ainda não publicado mas em breve se espera que esteja publicado e vejam mesmo a utilização de agrotóxico um ano antes da concepção ou seja antes da antes da concepção antes da fecundação já está associada a doença na criança para vocês terem uma ideia do tamanho do problema a evidência esse aqui é um resumo que foi recém publicado das evidências nacionais dos trabalhos feitos no Brasil a região sul do Brasil é o que mais publicou todas as doenças relacionadas aos agrotóxicos doenças respiratórias doenças do sistema digestivo câncer dor crônica fadiga tremores então malformações fetais doenças cardiovasculares alterações da audição câncer e doenças neurológicas eu vou colocar para vocês mais ou menos quais os mecanismos dessas doenças e quais são elas para que a gente possa reconhecer isso no dia a dia para que a gente possa pensar nisso e dizer esse é um agricultor exposto durante vários anos a inúmeros produtos e ele vem para a gente com depressão será que essa depressão tem relação causal com a exposição ou é uma criança com o autismo ou é uma malformação congênita isso tem relação com a exposição a gente tendo evidência científica disso a gente deve fazer essa correlação e deve notificar isso porque senão esses quadros vão continuar estando invisíveis ao poder público e isso não gera nenhuma mudança então os mecanismos principais são a carcinogênese a exposição crônica mesmo a baixas doses ela produz interferência nos mecanismos de controle dos genes e produz câncer a desregulação endócrina essas substâncias químicas são potentes causam uma interferência potente nos nossos hormônios e com isso várias doenças as neurotoxicidades então esse tipo de produção de alimento que a gente vem utilizando é altamente e criou um ambiente altamente neurotóxico e isso vem causando inúmeras doenças tanto na infância como no envelhecimento e outros como a inflamação sistêmica crônica desbiose intestinal e a lesão direta no fígado e no rim a desregulação endócrina ela é uma toxicidade que depende apenas da época da exposição e não da dose então é um conceito que mudou completamente a noção de toxicologia que o veneno não depende mais da dose simplesmente da época da exposição ou seja qualquer dose se for a exposição ocorrer no período crítico da gestação ou da infância ela pode provocar doença e a doença leva anos para se manifestar e isso esse efeito passa até de geração para geração mexendo com o nosso sistema endócrino ou seja os agrotóxicos e os seus coformulantes eles alteram hormônios alterando hormônios mexem com câncer de mama com câncer de testículo com câncer de próstata com a nossa tireoide com a nossa função cerebral e inúmeros outros órgãos causando inúmeras doenças como obesidade diabetes infertilidade câncer dos órgãos hormônio dependentes mama próstata testículos e ovários puberdade precoce nas crianças dificuldade com lactação endometriose então essa é uma lista de doenças de função de tireoide que eu devo suspeitar em pacientes expostos cronicamente a agrotóxicos porque já existe evidência mais do que suficiente mostrando essa associação via desregulação hormonal então isso deve ser notificado porque quando há uma exposição ocupacional uma história ocupacional contundente e o paciente apresenta essas doenças a gente deve sim correlacionar uma coisa a outra o câncer ele tem duas vias a via da toxicidade genética direta que é a que leva a leucemias e linfomas e a via hormonal que é o que leva ao câncer dos então os cânceres que mais se há evidência da relação com agrotóxico são as leucemias e linfomas então a gente se apresentar uma criança com leucemia ou um paciente adulto com linfoma e a gente não perguntar da história da ocupação da história ambiental e não correlacionar as duas coisas é uma coisa incorreta e é o que faz com que esses casos sejam assim despercebidos o nosso cérebro é uma máquina extremamente complexa que na gestação de uma célula vira um cérebro completo em 40 semanas esse é um processo frenético de diferenciação celular de regulação de neurotransmissores e por isso por esse processo tão rápido e tão complexo é que o nosso cérebro é tão sensível a esses produtos químicos por isso a gestação é tão sensível a presença desses produtos químicos no ambiente que a gestante absorve pela sua pele pela sua respiração pela sua alimentação pela água do banho pela água de consumo e acaba em doenças hoje cada vez mais evidência mostrando que deve ter atenção está relacionado a isso ao autismo claro que essas Alzheimer, Parkinson depressão específica claro que todas essas doenças tem múltiplas causas todas elas tudo que eu falei da desregulação endócrina tem várias outras causas várias outras substâncias químicas que provocam o câncer a neurotoxicidade tudo é multifatorial mas quando há uma exposição importante ao longo de uma vida ou de um período grande a gente deve tentar estabelecer o nexo causal e notificar mesmo que haja somente uma suspeita e que não seja que não se consiga confirmar porque isso só estudos populacionais que conseguem mostrar isso para a gente então eu estava falando desse dessa questão de por que que a gente fez isso por que que a gente vem produzindo alimento dessa maneira nas últimas décadas e produzindo esse estrago todo na sociedade esse artigo ele toca em algumas causas quer dizer a gente fez tudo tudo isso sem uma avaliação científica uma evidência científica da segurança adequada toda avaliação em relação à segurança desses produtos foi lá na década de 80 e 90 foi financiada pelo próprio fabricante do produto e nessa nessa época a gente não a gente ignorava esses conceitos de baixa dose efeito de baixa dose efeito de desagular hormônios efeito de alterar a regulação genética efeito em criança impacto ecológico e os estudos a maioria os produtos são liberados com estudos apenas com princípio ativo e os os coformulantes os adjuvantes das fórmulas muitas vezes são mais tóxicas que o próprio produto e é isso que a gente vem coletando essas informações que a gente vem coletando agora e tentando divulgar e tentando levar para a atenção básica para os médicos para a população para o ministério público e tentando mudar esse estado assim como houve a produção de evidência científica abundante dos danos que isso vem causando houve produção científica importante agora dos benefícios de evitar a exposição então a exposição a exposição do consumidor de alimentos com resíduos de agrotóxicos ela é uma das menores que existe a exposição do agricultor que respira que a deriva do produto joga dentro da casa dele que não usa equipamento de proteção que não respeita receitório agronômico a exposição dele é muito maior mas só o consumo de resíduos nos alimentos e na água só se eu reduzir isso que foi o que esse estudo com 70 mil franceses mostrou 70 mil franceses acompanhados durante 6 anos quanto maior o consumo de alimentos orgânicos menor o risco de câncer de mama de próstata de pele colo e linfomas então vejam como é importante se a menor das exposições já faz diferença imagina para o agricultor imagina para o filho do agricultor a esposa grávida do agricultor então resumindo eu queria deixar alguns destaques aqui nós todos estamos é um problema que atinge a todos nós não é um problema de saúde ocupacional de forma nenhuma claro o agricultor é o mais prejudicado mas é um problema de saúde pública todos estamos expostos e cada vez mais e realmente a gente precisa de uma maneira ampla rever os sistemas de produção que a gente está utilizando utilizar a ciência a nosso benefício para usar menos químicos respeitar essa se somente o Brasil fizesse a mesma coisa que os países desenvolvidos de banir aquele um terço dos produtos mais tóxicos já seria uma grande uma grande diferença para a saúde de todo mundo né lembrando da descontaminação do paciente imediata né lembrando que os produtos absorvem pela pele é volátil fica a gente respira aquilo então o uso de equipamento de proteção no atendimento ao paciente dessa tensão com a ideação suicida aquele momento de fragilidade como é importante como o acolhimento adequado e o encaminhamento adequado pode fazer diferença nisso lembrando que essas medidas principalmente mais invasivas como lavagem gástrica não tem indicação rotineira salvo orientação do cetox para algumas substâncias muito tóxicas lembrando a importância então do reconhecimento dessa síndrome colinérgica que é dos inseticidas organofosforados e carbamatos o paciente entra salivando suando com os brônquios cheios de secreção com miose reconhecimento precoce e tratamento precoce são fundamentais lembrando ainda do paraquate para realmente não esse é um paciente que precisa ficar internado e ficar em observação por alguns dias por conta da gravidade da substância lembrando que a toxidade crônica é o problema central a aguda já é subnotificada a crônica é praticamente a notificação praticamente inexistente no Brasil a professora Cláudia falou da importância da notificação e como a gente deve não só notificar as intoxicações agudas mas também as crônicas principalmente em relação a câncer as doenças endocrinodependentes e a neurotoxicidade e lembrando que o Brasil a maioria desses estudos mostram o impacto na saúde em situações melhores que a do Brasil o Brasil usa mais que um terço de produtos já proibidos em países sérios o Brasil faz contrabando o Brasil não respeita receitório agronômico de maneira nenhuma aplica cada vez mais substâncias fora da prescrição cada vez mais próximas da colheita ou seja o resíduo nos alimentos e na água cada vez pior a contaminação das águas do Brasil que é um patrimônio inestimável está cada vez pior por agrotóxicos principalmente por causa da monocultura de soja a fiscalização no Brasil é algo absolutamente ineficiente então a gente deve realmente cada um dentro da sua responsabilidade da sua realidade tentar mudar essa realidade o Santa Catarina tem o Fórum Catarinense de Combate ao Impacto dos Agrotóxicos Estrangênicos que é uma iniciativa do Ministério Público Estadual que é fenomenal vem produzindo muitos documentos tentando a nível federal modificar ou pressionar para haver modificação porque a pressão é quase sempre unilateral é quase sempre somente da indústria tentando aprovar e usar cada vez mais sem a menor controle sobre isso sem a menor usando estudos antigos de segurança sem todas essas coisas novas que a ciência descobriu agora tá? Obrigado pela atenção seria basicamente isso Vamos lá temos um comentário aqui sobre a questão do preenchimento da ficha do SINAM existe uma indicação de fluxo de trabalho onde a investigação do caso pode ser realizada posteriormente pela vigilância epidemiológica que buscaria as informações complementares da ficha enfim é um comentário se vocês aí Pablo acho que daí seria a Cláudia Cláudia tá aqui com a gente quiser comentar enfim reforçar alguma questão fique à vontade aí também pra ir complementando É, eu acho que esse estreitamento é bastante importante né então é sempre que tiver a possibilidade de estar fazendo a complementação da informação né acaba consolidando mais o que fica disponível depois pra consulta Certo, ela complementou aqui que outra informação é que a DIVS está organizando um curso no ENA virtual sobre o preenchimento da ficha do SINAM né que em breve será divulgado no site da DIVS Ótimo Parabéns a Valquiri e a equipe também Tinha uma pergunta aqui no finzinho pra gente do Fabrício sobre o preenchimento do campo ocupação quando for menor ou quando não tiver a profissão que acho que a Cláudia ele comentou até estudante né enfim Cláudia se você quiser orientar aqui eu vou ver se a Valquiri consegue me ajudar nas orientações que eu encontrei só encontrei a informação estudante não é ocupação né e aí foi um aspecto que me pontuou ó deixa em branco então fica sem ocupação mas aí fica em branco isso ela colocou ali também né que quando for menor pode deixar em branco é Pablo e Cláudia eu acho que a gente não tem dúvidas hoje se vocês quiserem fazer um encerramento pode ser um agradecimento ou só reforçar algo que vocês tenham dito né reforçar alguma alguma questão aí pro pessoal prestar atenção enfim algo que vocês acham que passaram um pouco batido corrido no final ali Cláudia desculpa mais uma vez mas no tempo fiquem à vontade tá se quiser começar Cláudia falando enfim eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade né e aí eu acho que nas duas falas foi possível tá colocando deixando um pouco mais claro pra quem não conhece o papel do Ciatox né esse processo aí né de auxílio é na na discussão e nas condutas do adotadas nos casos de intoxicação e a importância de de realizar essa notificação pra que tenhamos aí dados sólidos né no estado de Santa Catarina e é e que isso permita sim cada vez mais melhorar a atuação na linha da proteção do agricultor da população como um todo né acho que a iniciativa é uma iniciativa muito importante que deve ser continuada né são vários os desafios mas seguimos em frente tentando minimizá-los um pouco obrigada pela condução de Jauma e pela atenção de todos também queria também agradecer e convidar quem quiser participar de uma do fórum catarinense ele é um fórum é aberto a população e é uma uma iniciativa organizada e realmente que tem impacto impacto estadual impacto nacional e quem quiser participar e dar sua contribuição vai ser bem vindo lá e aí e aí A CIDADE NO BRASIL